Galera, tudo bem? Boa tarde. Aqui estamos com o Babicinha, Tiaguinho, com Tata, mamãe. Titi tá ali, ó. Titi tá ali com Tata. Mamãe. Como é o show, né, filha? Como é o show do Tesla, modelo X? E a gente vai te mostrar também do Cybertruck. Que não tem muito vídeo do show. Não tem muito vídeo, né, mostrando o show do Cybertruck. Então, a gente vai fazer comparação dos dois, né, filha? Sim, a gente vai mostrar dois. Vamos fazer com esse aqui primeiro? E depois a gente vai com o Cybertruck. É o live show dos dois. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL